Música 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 É isso. Não a Marte para eles. Ares Corvo Kaido. Se posicione e plantem seus amplificadores. O avião, siga pelo meio. Faça barulho e atraia as forças de Carlos para sua posição. Amplificador pronto. Qual é a situação? Meu amplificador está preparado. Já me posicionei na sala do Drone. Sem sinal do combate do meu pai. Tô tentando. A situação tá bem densa por aqui. Meu amplificador está pronto. Mas os Lealistas estão vindo para cá. Carlos não se deixou enganar pela nossa tentativa de distrair. Música 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 Estou indo pra... Corvo! Corvo, responda! Eles conseguem ir até ele? Já estou a caminho! Guardião, siga o plano! Encontra em Carlos e... Os outros não estão com você? Então vamos sozinhos! Vai! Está me vendo aqui? Apareça, louco! Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.